E aí E aí E aí E aí Amém. �rt 好 幸好君 你怎麼來了 有空嘛 想找你聊一下 來來來 Eu vou fazer um bano. eu estou ficando com um bano de cair. Eu vou fazer um bano. Eu vou fazer um bano, Eu estou aqui. Eu estou aqui, mas eu vou fazer um bano. Eu estou aqui. Eu estou com certeza. Você tem que se gostar de você. Não há nada de eu ir à casa. Não há nada de você. Meus bạn, digamos, eu acho que ela não vai ser um problema, mas eu acredito que o barco não é tão importante. A criança não tem nada de eles. A criança não tem um problema. A criança não tem um problema. Não tem um problema. Não tem uma coisa que eu queria. Não tem um problema. Vamos lá. Não tem um problema. Eu vou te dar um pouco de água. Eu vou te dar um pouco de água. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. . 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 dein rudder. Então vamos para a próxima! A lota de vila... Bem, vamos lá. Vamos ver o quê? É muito bom. Ela está ficando de novo. Esses anos que chegamos com os anos em vez de ir para a sua vida. Foi me que Daniel Pruesne. Eu preciso ir para quem está aqui. Então você sai? Eu não tinha entendido isso. Você não tem venho? Eu sempre me deixei em sinão, quando a pessoa tem os péssico se eles estão indo até eu. E aí Eu quero ver que você fala Eu gostei de falar em um vídeo Você tem um um grande furo Você não está pensando em um Você não está pensando em um E assim você não está pensando em um Você está dizendo que você está fazendo um Umido de vida E você está pensando em um Fino de Deus Deve ser um homem Uma pessoa que não tem um Eu já me lembro. 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 Mas, eu não sei. Eu não quero que vocês me veem. Eu me lembro. Você pode me lembrar. Você pode me encontrar um amigo. Você não pode me lembrar. Eu não quero que você tenha sido. Eu quero que você não se deixe. Eu não quero que você não se deixe. Eu não quero que você se deixe. Vocês me nos deixe. Se você acera a minha garvação, não é? Eu mesmo é uma mulher. Eu já me lembro. não tem o cargo de você, não tem o cargo de você, não tem o cargo de você. Então eu vou te dar um dia. Então eu vou te dar um dia. Eu vou te dar um bom dia. Você está no final em que se trabalha com um proposto. Um tempo. Eu acho que você trofe zhônia é uma situação boa. Eu sei que você... Você tem que falar a uma das coisas meses desafios, já há pouco tempo de relaxar e preparar. Isso não acontece. Você tem que tirar algo, nem00m. Não não, você tem um trabalho naquele dia que se procurei. ך, Vamos. Eu acho que você tem um tipo de situação. O que é isso? Ele morreu. 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 Ele se tornou a ter um dia para ele. Eu lembro quando eu estava com o meu amigo de Xel Juin. Eu me lembro de Xel Juin. Eu me lembro de Xel Juin. Eu me lembro de Xel Juin. com o que eu sou, mas agora eu sei que eles não foram com eles nunca mais em um lugar. Eu vi a ver eles de uma paixão é que era que eu não sei como que eles vocês estão fazendo isso em casa, mas não tem o que eu tenho que estar em casa. Eu soube. Você vai ter que pensar em isso? Eu posso pensar em um homem? Eu soube muito orgulho. Eu soube muito orgulho. Eu sempre pensava em que eu soube. Eu soube que era um homem que era um homem. Eu soube que era um homem. Eu soube que era um homem. Isso é um problema. Vocês são abençoadas. Vocês são bem-vindos. Vocês são deixados em uma vez. Mas vocês têm um bourgão. Eles estão ficando opo. Eles estão em mente. Eles estão em comprovar em um tipo. Eles estão ficando por causa do mundo. Vocês estão ficando preocupados. Vocês estão se sentindo. A verdadeira que isso não é? que não é só isso se você já tinha que fazer isso que você já tinha feito isso agora, se você já tinha feito isso é só que você já tinha feito isso Isso é só que você já tinha feito isso Eu vou te perguntar Você me diz que eu estou falando se você ainda 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 não se casou Se você já tinha feito isso se você quer dizer que ele ainda não ama Você vai ter feito isso para ele? Eu acho que é muito bom Eu te amo. É isso que você quer fazer. Você disse que o Sr. Alcânto se, se eu disse que você quer dizer, você aceita você sabe que você tem alguma coisa. Você sabe que se você tem uma mulher em casa. Você sabe que você tem um dia que você tem uma coisa. Tem uma coisa muito importante. Você tem uma pessoa que eu tenho um dia. E eu tenho um dia também. Eu tenho um dia muito mal. e não é tão bom. RápIDA vai ter uma missão. Então vamos, bom pra você ser amigo. Que você vai 21 anos? É você tem爱 que alguém se casar com aquela pessoa, não é muito boforça. Eu toco de Deus. Eu te chamo de um dia, eu não tô indo para você. Eu fico muito bom. E aí Você está aqui? 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 Eu tenho um problema. Eu vou perguntar para você. Eu vou perguntar para você. Você é uma pessoa que quer dizer isso? a hora você quer responder a alguém, você é um um mau processo? Eu acho que era um bom para você. Eu acho que é uma pessoa que ele se arrumou com a minha vida. Você está aqui. Você está aqui. Você é um bom? Você é um bom na sua vida. Eu acho que é uma pessoa que quiser vocêunal? Você não tem que se inscrever. Você é um filho. Você sabe o que você está fazendo? Você sabe que você está fazendo. Eu sei que você está fazendo. Eu vou deixar você feliz. Você está fazendo. Você está fazendo. Você está fazendo. Você está fazendo. Eu estou bem bem. Vão se você quiser. Lula. Lula. Mããã. 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 A produits que são mixtapar. Você é muito serv aquí. você gostaria de comer o rádio, ok? Tchau! Olá! Você é? Eu sou o Leifão. Eu sou o Kain Lula. Eu vou olhar para o meu amigo. Ele está? Ei. Eu sou o Kain Lula. Eu sou o Kain Lula. Eu sou o Kain Lula. Eu vou olhar para o Kain Lula. Você vai ter o Kain Lula. Leia para o Kain Lula. Porém? Eu sou o Kain Lula. Eu sou o Kain Lula. Eu sou o Kain Lula. Eu acreditável por ela no entusão, eu sou o Kain Lula. Eu sou o Kain Lula. Eu sou o Kain Lula. Eu sou? É psiquiatra no entusão. Você concluiu. Eu sou? Eu sou o Kain Lula. Eu sou como Sek. Eu sou mín e gforme Academia. é moão feliz Todos por você 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 não é uma mulher Você por culpada com a gente Você por culpada? Você por culpada? Você venha. Tchau 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 韩露 我呀 怎麼樣啊 這兩天忙也沒空給你打電話 身體好些了嗎 我挺好的呀 我每天吃的香睡的香 都是你 你怎麼樣啊 Cai 你孕妇就被瞎操心了 我現在買點東西 我過去看你吧 你別折騰了 你忙你的吧 我這不是忙完了 我大概十分鐘左右就到 小青 我沒在家 不在家 哪你在哪啊 我外地呢 你去哪兒了 不是我一姐妹結婚嗎 跑青岛街去了 所以我參加婚禮呢 青岛 不是 你怎麼還跑青岛去了呀 我沒事 你放心吧 那你哪天回來 我去接你啊 我還沒想好呢 你想青岛那麼好玩 我還想在青岛多玩兩天呢 行 也好 青岛空氣好就當旅遊了 但是你吃的千萬得注意啊 海鮮啊螃蟹啊 盡量少吃 太寒了 對孩子不好 嗯 我知道了 我回來給你打電話 好 拜拜 拜拜 未見 最後一會兒 你不能假裝 責任 我們 nhất 你必須 有 未見 看 很多 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto 这家呀 我谁都指望不上 我告诉你啊 海滨以后就是咱家顶梁柱 我可指着他呢 妈 彩排晚个一两分钟又没事 什么没事 你快点 快点 快点 急死人了都是 喂 快点 咱家顶梁柱 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 喂 我知道你在听 我明天婚礼 我明天有事 可能去不了了 祝你们新婚快乐 谢谢 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 次呀 对 咱家页梁柱 就是 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto